E o tradicional pavilhão da agricultura familiar atraiu os visitantes que vão em busca dos deliciosos produtos da agricultura familiar. E além da diversidade de produtos, um espaço para o jovem permanecer no campo. A Emater trouxe para a Expo Agro Afubra 2024 o tema Sucessão Rural, apresentando diversas tecnologias que incentivam o jovem a permanecer no campo. E é aqui no pavilhão da agroindústria familiar que nós vemos o resultado deste trabalho. São muitos jovens que estão à frente de agroindústrias familiares e estão aqui no pavilhão. Vamos conhecer algumas dessas histórias? O jovem William, de 26 anos, comercializa barras de cereais de diversos sabores, de butiá, araçá e até guabiroba, da agroindústria Família Prece, que herdou do tio em 2016. E a partir de 2017 eu comecei a cuidar da agroindústria e aí daí pra frente só alavancamos com feiras e tal, usando essa vitrine importante que a gente tem. A gente tem lavoura lá em Santo Antônio do Palma, produz outros produtos também, né? Eu sou mais ligado na área dos orgânicos, aí o meu pai tem a lavoura dele ainda convencional, enfim. Mas aí a minha área é o trabalho orgânico, a gente tem um pomar com as pecãs, tem as pareiras também. A gente produz uma boa parte das frutas que a gente usa na produção das barras de cereal. Alguma coisa a gente acaba tendo que comprar de fora pra poder continuar produzindo, né? Eu gosto muito de trabalhar aqui em contato com o público, então pra mim é muito legal tanto fazer a produção lá, né? Produzir um produto de boa qualidade pro meu cliente, enquanto tá aqui em contato com o cliente, né? Conversando com as pessoas e tal. Dois ou três anos que eu tô fazendo feiras, mas a gente já cria com alguns clientes que compram numa feira, no outro ano estão já te procurando porque gostaram do teu produto. Isso é muito legal, é muito gratificante, né? Já Jean, que participou da feira ao lado do pai, produz geleias e compotas orgânicas e farinha de milho crioulo e fala na importância dos jovens permanecerem no campo. Cada vez mais o êxodo rural vai se concretizando, então manter a juventude no campo é uma forma de manter as origens da nossa cultura, principalmente, né? E a nossa região manter um giro da economia de uma melhor forma, porque só tendo grandes fazendeiros não vai ter um retorno pro Brasil que realmente precisa. O que tu acha dessa comercialização em feiras? É muito boa, a gente tem um bom retorno, consegue ter um bom retorno, porque a gente consegue também olhar direto pro consumidor final e ver como é que tá sendo o retorno dele quanto ao produto, tá tendo um feedback sobre isso. Com 216 agroindústrias familiares de 110 municípios gaúchos, sendo 40 empreendimentos estreantes, o perfil dos empreendedores no pavilhão da agroindústria familiar é caracterizado pelo predomínio de jovens e mulheres. Entre os participantes, 50 são jovens que estão à frente da agroindústria. É uma boa alternativa para os jovens, né? A gente tem visto, inclusive, muitos jovens que já tinham saído da propriedade, né? Quando os pais montam a agroindústria, eles voltam e eles retornam para a propriedade. Aqueles que ainda não saíram, eles continuam na propriedade. E aqueles que já saíram, nós temos muitos jovens retornando para a propriedade. Outra questão que a gente tem hoje, né, é a questão das meninas, né? A agroindústria é uma atividade que as meninas têm trabalhado bastante e elas têm sido destacadas principalmente na questão da gestão da agroindústria, né? Elas trabalham muito bem essa questão da gestão, do comércio.